Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia da gente provar o famoso café colonial aqui do Rio Grande do Sul Especialmente aqui de Gramado, que é a região que a gente tá E hoje a gente tem uma companhia especial, ó, tá aqui atrás Que é o Alisson, a Andressa e o Mateu E o Gurizote, né? O Gurizote é o motorhome deles Bora lá? Bora experimentar um café Experimentar esse café colonial da Serra Gaúcha Olha só, velho, muita opção A Keral aqui já tá desesperada Tô feliz, cara, tô feliz Vai saber onde é que vai começar a comer aqui É muita opção, velho Eu vou querer um desses cenoura com chocolate Vou provar um de cada Porque é brócolis Brócolis não É, mas pequeno, não cabe mais nada Vai ser fazer várias rodadas Agora a Keral vai começar pelo lado saudável, né? Picota Pãozinho, caos Queijo colonial e caos Ó, pãozinho de queijo, Keral Não peguei Vou colocar aqui no teu aí Já já eu pego lá, viu? Primeira rodada da Keral, ó Pratinho de pedreira Meu Deus Agora vamos pegar um cafezinho, né? Tá bom Bom, o Alisson tava comentando aqui Deixa eu tirar isso aqui Tava comentando que o café colonial tem outro estilo, né? Ah, pra mim Pra mim o café colonial raiz de verdade A gente chega, senta na mesa aqui E o pessoal traz tudo A gente traz queijo, traz salame, traz cuca Aqui é diferente Tem que ir lá servir A Keral pegou um negócio aqui Ela pensou que era frango frito Mas é frango mesmo? É peixe? É frango, mas parece torresmo É frango de torresmo Torresmo de frango Acho que é frango misturado com pele Misturado com tudo Aí fica muito bem Gostou disso aí? É, é bom Vou pegar um pedacinho Dá pra ver que é bem crocante Hum Não é torresmo? Torresmo de pele de frango Aham Parece que na outra máquina lá Tem mais opções E tem cappuccino com chocolate Ah, tá aqui Cappuccino com chocolate A Keral já tá na primeira rodada O Wallace ali já foi uns 500, né? Acho que é entre a segunda e a oitava Bom, vou começar aqui os trabalhos da sobremesa A Keral já encerrou, né? Mas ela tá comendo a minha sobremesa aqui, ó Uma gada ali lá pegar Ela não, ela come o meu Mas aqui eu peguei Só pra experimentar, né? Mousse de limão Mousse de morango Mousse de maracujá Só experimentando E... Outra coisa de maracujá aqui que é do seu nome E esse abacaxi E aí, pessoal? Gostaram da experiência? Eu amo, tá muito legal Melhor as companhias do que comer As companhias estavam melhores É Mas vale a pena É, vale a pena porque a gente comprou no Tchê Ofertas, é isso? Tchê Ofertas, né? Se for pagar o valor cheio, R$110,00 por pessoa, não vale a pena É Até a comida tava fria e depois no final a gente viu que tem um microondas ali pra esquentar Mas mesmo com microondas não é aquela comidinha quente da hora, né? Aham É É porque, como o Alisson falou A gente come depois do pessoal do hotel, né? Que tá hospedado Porque começa a partir do meio-dia Então A comida já vai tá ali, né? Naquele jeito A gente vai se despedindo agora Do Alisson, da Andressa e do Mateu Prazer, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, pode dar um grito E vocês não deixem de seguir, hein? Por onde anda o gurisote? Ganhamos até, ó Olha que linda Caneca Agora temos quatro canecas A gente pode passar dois dias sem lavar louça Aqui tem caneca pra estomar café Mala, galera Já estamos aqui em outro dia A gente resolveu vir em outro café colonial Porque aquele realmente não nos agradou Era um café de hotel A gente pagou mais ou menos 65 reais por pessoa Pelo Tia Ofertas É, pelo Tia Ofertas, né? Porque se fosse ir direto lá no hotel Era 110 reais Então era bem mais caro Então a gente vem em outro aqui Perto da Havan Que é o colonial Que é o gramado café colonial Gramado café colonial Então agora parece que a gente vai ter realmente A experiência de um café colonial Pelo que a gente pesquisou Vou botar 100 reais por pessoa Nessa temporada de verão Até março Até março, né? Então vamos lá Vamos ver se realmente agora vai ser um café colonial de verdade Vou mostrar um pouquinho pra vocês do espaço aqui E o pior é que a gente nem tá com fome ainda A gente comeu ontem, né? Lá naquele café colonial E não comeu mais nada Não sentimos mais fome Então agora que a gente vai fazer essa refeição Já é meio dia, né? Sim Meio dia Então a gente comeu ontem mais ou menos 2 da tarde E agora é meio dia A gente vai comer de novo Frios Frios Píclas de conserva Queijo colonial Pais caseros Assim vai ser Pais caseros Ok Chegou aqui frios Queijo colonial E várias coisas Eu vou perguntar se não tem café Não Vem, mas com a leira de café também Vem a chaleira de café? Porque eu não quero suco de uva não Eu quero café É muita coisa, hein, galera? A linguiça cozida eu nunca comi, hein? Eu acho que é maciça, né? Não, a linguiça cozida Brincinho salgado Ricota e bolo de garanja O cajuva O waifu Bolo de cenoura e bolo de chocolate Falcum bolo e bolo de mendoim E a tortinha fria e salgada Reposição a toda vontade Obrigado Depois no final tem o filipo, arcos e doce também Vai, galera, agora sim, hein? Agora sim é uma experiência de café colonial, né? Adoro Bom, chegou aqui o café Não posso começar o meu dia sem café Quer também querer o café? Sim Vai preferir o suco Café Olha só, galera Como a mesa tá recheada de coisa, velho Não tava com fome, mas agora deu fome Por onde é que a gente começa, Carol? Meu Deus do céu Ainda vem coisa na mesa É, ainda vem coisa, vai passando linguiça, frango, polenta na mesa Vou começar pelos salgados Vou pegar isso aqui, que eu não sei o que é Nossa, é um queijinho frito empanado Muito bom Vou fazer um sanduichizinho aqui Vou pegar um pão Vou pegar um pãozinho Vou pegar um pãozinho Colocar ele no queijo Vou colocando aqui salame, linguiçinha, presunto e queijo Bom demais Cara, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar Vou pegar mais alguma coisa aqui Uma torta Acho que é torta de atum e torta de alguma coisa Que eu esqueci o nome Queijo colonial Super aprovado Prova esse aqui, Carol Hum, queijo Queijo empanado, muito bom Vou trazer a cesta de pães com mais aqui pra perto Só não tem quanto pra colocar É tanta coisa na mesa que eu não tenho onde colocar E o melhor Que aqui, ó Tá uma chuvinha gostosa lá fora A gente tá aqui bem na janela Então tá sendo uma experiência bem legal Vou provar agora a cuca de uva Que eu não provei ainda a cuca de uva Essa polenta tá boa Hum, é muito Muito bom Carol pediu pra me provar a polenta Das últimas vezes a gente não gostou não, tá? É, a primeira vez que a gente comeu aqui Não era boa Tá boa Hum, tá boa Tem salgadinha, né? Hum, parece que tem queijo, né? Porque a gente comeu a primeira vez e não tinha gosto de nada, não era? É, e tava mole Tava mole e não tinha gosto de nada Essa aqui não Essa aqui tá bem salgadinha Parece um queijo Vou comer logo as coisas salgadas, né? Vou tentar mostrar e explicar tudo que tem Vamos lá Vários pães diferentes Acho que pão de milho Pão de chocolate Pão francês Aí tem a cuca Aqui são vários risolos e croquetes Aqui é linguiça cozida Aqui é uma torta fria Isso aqui é bastão de queijo empanado A polenta Isso aqui é churros de chocolate Pastel de chocolate Franguinho frito Aqui é a tábua de frio, né? Tem linguiça Queijo Presunto Salame Isso aqui Isso aqui eu não sei o que é Aí tem os picos Picos de cebola E tudo Tem duas tortas Que é uma torta de atum E outra torta que eu não sei de que é Aí tem isso aqui Isso aqui que eu não sei Waffle Bolo de cenoura Bolo de chocolate Isso aqui também Eu acho que é rocambole E outra coisa Outro bolo aqui que eu não sei Bolo de nozes, né? Aí tem vários Vários, como é o nome? Jaleias Várias jaleias E um queijinho colonial E eles ficam passando e repondo E trazendo mais coisas também Trazer esse queijinho pra perto de mim Que ele tá escondido aqui Prova aí esse queijo colonial, Carol Acabei de provar Muito bom Provou? Delicioso Agora eu não sei o que é Eu acho que eu vou provar Essa linguiça cozida Eu nunca comi linguiça cozida Quer provar? Quer A Carol vai provar Essa linguiça cozida Se for ruim Tem outras coisas boas Se for ruim Eu posso tomar na geleita Até agora Tudo que a gente provou É muito gostoso É boa Só tá frio Nesse tempinho frio também É mais complicado Ó, a Carol vai passar uma geleia aí Pra ver se Ela gosta E Se ela gosta Eu vou comer também Ó Pãozinho de queijo pessoal Quentinho de queijo Sim Ó Chega no pãozinho de queijo aqui Quentinho Acabou de sair Querê também? Obrigado, irmão Opa Pão de queijo Não pode dispensar, né? E aí Boa geleia de pêssego? Uhum Boa mesmo Tá quente mesmo Pão de queijo Vou esperar esfriar um pouquinho Eu acho que é mel Mel Pêssego Aqui é goiaba Goiaba Aqui é goiaba É, tem textura de goiabada mesmo Tem Goiaba Qual é esse? Uva não, né? Uhum É framboesa Framboesa Uhum Gostou? Gostou Essa é morango Morango? Uhum Ah, morango eu gosto Ela é de morango Boa Qual é a melhor? Morango eu gosto agora É? Uhum Acho que vou querer É de morango O Keral colocou bastante Geléia de morango aqui Muito bom Uhum Tá quente Provar o pão de queijo agora Quentinho Acabou de sair Pão de queijo feito na hora Não tem erro Galera, é muita comida Muita comida Não dá pra comer tudo Assim, só o corbute E olha lá Acho que o corbute ainda passa mal Passa não Passa nada Mas só ele mesmo Depois foram seis quilos de comida Eu não sei nem o que é que eu como agora Eu acho que eu vou comer essa torta fria É, fritura enche muito polenta, né? Isso aqui a Keral diz que é porco e frango Porco e frango Só que ela diz que o frango não tá muito bom Não, é porque o frango tá... Eles quiserem deixar o frango mais suculento Então ele tá mais cruzinho E não vai comer tudo pro meu gosto Mas eu tô bem bom É delicioso Então é isso Eu vou provar isso aqui Essa torta fria Bom Expulsão do frango natural Em cima eu acho que vai uma cenourinha e frango esralado, não é? É Cenoura e... Frango esralado Aham E uma maionese Quer provar? Uhum Parece muito o sanduíche que a gente comprava na Argentina Véi, eu não sei mais o que comer Eu não tô cheio Tô, assim, 50% já Mas eu sei que tem um bolo de cenoura que é bem famoso aqui Que é... Dizem que é muito bom Bolo de cenoura com chocolate Bolo de cenoura com chocolate Vamos lá Acho que esse pedaço tá muito grato Top Uhum Quer provar o bolo de nozes? Uhum Quer provar o bolo de nozes? Uhum Até aqui tem cabelo do Koda A gente come até a comida que a gente pede tem cabelo do Koda Nossa, que pedaço Uhum Uhum Muito gostoso, né? Muito bom, né? Agora eu vou provar esse aqui Não consegui identificar o gosto, não Mas tu vai conseguir identificar Uhum Tem alguma coisa de amendoim, né? Chocolate, amor Chocolate? É Tá bem fraquinho E aí tem uns açiquinhos, né? É Agora eu vou provar isso aqui, ó Hum, é doce de batata Doce de quê? De batata Doce de batata? Uhum Acho que não, né? Olha o doce Mas doce de batata Dão Vai lá, ó Laranja Bolo de laranja? Bolo de laranja É alguma coisa de geléia de laranja? Uhum Então eu vou provar esse outro aqui Esse outro bolinho aqui Esse aqui parece muito com o bolo de batata mesmo Nossa, é muito parecido com o doce de batata Esse é o bolo de batata Esse do lado É bolo de batata com laranja Muito bom Tá triste já De tanto comer Acho que eu vou pedir mais café Acabou o café Ó, pessoal Ainda tem aqui, ó Várias sobremesas na geladeira É só passar e pegar Cara, muita coisa, velho Pudim Tem Torta de chocolate Torta de abacaxi Tem tudo aí Ó, Carol Agora vai provar o waifo com mel Já aproveitado Já provou, mas não filmou Aí é a primeira vez pra vocês O mel tem um gosto perfumado Um gosto perfumado? Como é que pode? Juro Bem perfumado Tem gosto de perfume? Tem gosto Não, tem o outro Já bebi o perfume E a parte de baixo bem crocante O waffle Eu vou provar esse pastelzinho de chocolate Olha que é bom Chocolate bom, hein? Chocolate com tamela Bom, pessoal A gente vai finalizando por aqui É Não deu pra comer tudo Porque é muita coisa Muita coisa mesmo A Carol chega a estar triste, ó Ó Que a gente não vai conseguir comer Gente, é muita, muita comida Muita comida Deliciosa Maravilhosa a experiência Agora a gente teve uma experiência De café com alô Eu amei Particularmente Eu achei perfeito Ainda bem que a gente veio aqui Porque A gente viu que o vídeo Ia ficar incompleto, né? Se a gente fosse só No aquele outro lá E não ia ser legal Não ia ser uma experiência legal, né? E é isso, galera Obrigado por ter assistido Mais esse vídeo Até a próxima Daqui a alguns dias A gente tá saindo aqui de Gramado E tá indo A gente não sabe ainda, né? Pra onde é que a gente vai Mas em breve aí Vocês vão saber É isso aí Tamo junto E nos vemos no próximo vídeo Gente, curta E comente aqui Se você comeria Tudo isso Do café colonial Você gostou? Comenta aqui pra gente Acho que só o Corbucci Vai comer isso aqui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri